Alô, Fernando Belchel mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. No dia 23 de setembro de 2017, nós postamos um vídeo de introdução ao uso de tupias elétricas portáteis. Muito bem, hoje nós damos sequência àquele vídeo apresentando coisas que foram mencionadas no PDF que está em anexo naquele vídeo e que nós colocamos também nesse vídeo para facilitar a vida, mas que não foram evidenciadas. São aspectos importantes do uso da máquina que a gente vai mostrar hoje como fazer, ok? O primeiro deles, fixação da ferramenta de corte na máquina. A gente pode achar que é uma coisa, pode fazer de qualquer jeito, é simples. Pessoal, lembrando de novo, você tem um eixo virando a 20 e poucas mil rotações com um monte de faca na ponta virando aí. Não é legal esse eixo não se comportar e essa ferramenta de corte juntos. Então vamos mostrar como fazer a fixação correta. Então, o que a gente tem que fazer? Nossa câmera vai dar um zoom aí. Vejam aqui esta região da fresa. Ela tem este raio de arredondamento aqui, perfeito? Nesta região. E este raio de arredondamento pode perturbar a fixação da ferramenta. Então, qual é a maneira correta de fazer? Eu vou mostrar para vocês agora como fazer isso corretamente. Ok? Vocês vão pegar a tupia. Eu estou aqui usando uma tupia fixa, porque ela dá fácil acesso a esta região aqui para mostrar como fazer corretamente. Vocês vão travar o eixo e girar a porca de apeto até vocês sentirem resistência no giro com a mão. Foi isso que eu fiz aqui. Aqui eu estou sentindo que ela começou a ter um giro mais difícil. Feito isso, eu vou pegar a fresa e vou introduzi-la totalmente no corpo aqui do eixo. No recesso que o eixo tem para encaixar a fresa. Uma vez que isso tenha sido feito, eu vou subir a fresa uns 3 milímetros. Isso aqui, certo? E aí, mantendo esta subida de 3 milímetros, eu vou apertar a fresa. Ou seja, repetindo. Giro a porca até eu sentir resistência com o eixo travado. Introduzo a ferramenta até o final do seu curso. Subo a ferramenta 3 milímetros. E, prestando atenção que a ferramenta esteja na posição correta, eu faço o travamento da ferramenta. Essa é a maneira correta de fazer. Assim, a pinça vai estar agarrando bem o eixo da fresa e não vai ter a chance dela se desgrudar, dela se desgarrar, dela se soltar durante a operação de usinagem. Ok? Muito bem. Esse era o primeiro item que a gente ia mostrar nesse vídeo, que nós mostramos nesse vídeo. Agora nós vamos para mais outros itens importantes. Vou preparar aqui a próxima sequência de material para a gente fazer a filmagem e a gente volta já já. Na operação que a gente acabou de explicar de fixação da fresa na tupia, eu não sei se todo mundo percebeu, mas o fio da tupia estava solto. Então, pessoal, importantíssimo, indispensável. Você vai fixar a ferramenta de corte, você vai fixar a fresa na tupia, ou você vai soltá-la, você vai desinstalá-la, desconecte o fio, tá? Desconecte. O botão de liga-desliga está sempre com vontade de ser apertado. Então, não vamos deixar a vontade dele se realizar na hora errada. Portanto, nunca fazer instalação ou desinstalação da ferramenta com o fio conectado na energia elétrica. Ok? Muito bem. Nessa operação que a gente vai executar agora, nós vamos falar de outros aspectos também muito importantes. Primeiro, sentido de movimentação do equipamento. Vamos dar uma olhada aqui, nossa camera woman vai fazer um zoom da fresa. Vamos olhar esta fresa aqui. Vocês percebem que a minha superfície de corte, a minha aresta de corte, aliás, está aqui. Ou seja, quando a gente olha de cima, a fresa gira no sentido horário. O que significa isso? Significa que, quando ela encontra a madeira, a tendência dela vai ser querer caminhar nessa direção. Então, naturalmente, ela vai querer fazer este movimento aqui. Certo? Ela vai querer pedalar. Ela vai querer fazer isso aqui assim. Se você movimentar o equipamento no mesmo sentido daquele que a fresa quer seguir, você não vai ter controle sobre o equipamento. Ou seja, se a fresa quer ir para cá, você precisa movimentar o equipamento no sentido oposto, para que você tenha controle sobre o equipamento. Não adianta tentar fazer o contrário, porque a fresa vai pedalar, você vai estragar a sua usinagem e, eventualmente, você vai correr um risco. Tá? Então, sentido oposto daquele que a fresa quer seguir. Perfeito? Isso é visível na máquina quando você olha, por exemplo, nessa máquina aqui, onde está mostrado o sentido de giro da fresa. E também, outra característica muito interessante deste equipamento, notem que este lado aqui é menor do que este aqui. Por que o fabricante fez isso? Porque ele quer que você use a fresa desta forma aqui. desta forma, o lado maior apoiado na peça e você empurrando a fresa para longe de você. Perdão. A tupia para longe de você. Ok? Então, este deve ser o sentido de movimentação do equipamento. Você estando aqui, você vai deixar a superfície a ser usinada à sua esquerda, este lado aqui apoiado e você afastando a máquina de você, afastando o equipamento. Ok? Então, nós já falamos da máquina desligada, já falamos do sentido de movimentação da ferramenta, vamos falar de duas outras coisas importantes. Muitas vezes, a gente usa uma ferramenta para fazer uma graça num tampo, como este aqui. Você tem um tampo de mesa representado, neste caso, por esta peça aqui, e você quer fazer uma graça numa borda, fazer um detalhe bacana. O que você vai fazer? Você vai fazer a usinagem primeiro dos topos, então você vai usinar primeiro este, depois este topo e depois você vai fazer a usinagem na mesma direção das fibras, porque o que eventualmente estourar numa ponta ou na outra é resolvido pela usinagem longitudinal que é feita posteriormente. Ok? E a gente vai executar e vai mostrar isto aqui. Por fim, é muito importante, é muito gostoso a gente poder executar uma operação de usinagem com precisão e segurança. O que significa isso em termos práticos? No caso desta usinagem que eu vou fazer agora, eu coloquei uma base de MDF coberta com melamina, para que eu possa ter uma superfície lisa para permitir o deslocamento da ferramenta, do equipamento. Segundo, eu travei muito bem a peça, outro aspecto importantíssimo, você vai fazer a usinagem, se a máquina se move, a peça tem que estar fixa. Se quem está fixo é a tupia, nos usos invertidos, quem se move é a peça. Mas aí, seja a tupia, seja a peça, num caso e no outro, elas têm que estar rigidamente fixadas. Perfeito? Então, o que eu fiz aqui? Para garantir tranquilidade durante a usinagem, eu cortei um pedaço de madeira, um taco, da mesma espessura da peça que eu vou usinar. E aí, eu fiz uma fixação aqui com cola quente, que eu posso remover facilmente. Então, isso me dá tranquilidade para eu poder fazer a usinagem sem ter medo da máquina ficar desequilibrada. e eu tenho que me preocupar como é que está, tenho que me preocupar muito com o balanceamento de força. Perfeito? Então, agora, para mostrar como isso funciona, a gente vai fazer a usinagem desse tampo aqui da forma como eu descrevi. e eu vou fazer a usinagem A CIDADE NOVA 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 Nessa fresa convencional A gente instala um rolamento Desta forma Então em vez dela estar nessa posição Por cima da fresa Ela está por baixo da ferramenta de corte Das arestas de corte E aí você tem Vou mostrar aqui Um colar Dei uma olhada aqui embaixo Na ponta desse furador Esse colar Que faz o travamento Desse rolamento aqui No eixo Para impedir a movimentação dele Por que que isso aqui É interessante O rolamento por baixo Ele é interessante porque Você pode tanto fazer uma usinagem Como essa que eu vou mostrar aqui agora Em que você tem um gabarito Com uma forma qualquer E você vai fazer uma usinagem Numa peça plana Ou então Quando você trabalha Com a tupia invertida Montada numa mesa Com esse rolamento instalado Por baixo da ferramenta de corte Você consegue ver O produto da tua usinagem Ali em tempo real Você vai aproximando a peça Fazendo a usinagem Até que a peça encosta Num teu gabarito Da mesma forma como a gente vai fazer aqui Só que montado numa mesa Nós vamos mostrar isso Em vídeos posteriores E você faz a usinagem Da forma que você quiser E que a solução Da fresa, rolamento e gabarito Possibilitar Então agora a gente vai executar Essa usinagem Ela foi feita, por exemplo Foi usada esse princípio Na produção da tábua Nigella Que vocês podem ver Na nossa página no Facebook E nada melhor do que Mostrar como é feito Do que fazer ao vivo E nada melhor do que Nigeria Que eu venho Do que fazer ao sul Que eu venha Do que fazer ao sul Aplausos Vou mostrar agora o resultado Vejam aqui o canal copiado a partir do gabarito Então eu posso aqui fazer uma machetaria Ou eu posso abrir como no caso da tábua Nigella Abro aqui e depois faço a cópia desse mesmo canal Usando uma tupia invertida com fresa rolamentada Então é um artifício extremamente interessante Para poder fazer esse tipo de usinagem E lembrando, como eu fiz na usinagem anterior Que aqui eu tenho um calço Que tem a mesma altura do meu gabarito Ou seja, a mesma espessura que eu tenho aqui Eu tenho aqui Para dar estabilidade durante a execução dessa usinagem Então é isso Qualquer dúvida, qualquer pergunta Fernando Belchão Amarcenaria Fina no Facebook ou no Youtube Ou então Fernando Responde Arroba Uol.com.br E para quem se interessa em aprender marcenaria Não deixa de consultar a nossa página no Facebook Onde o nosso calendário de cursos Os cursos que eu estou ministrando a partir de agora em São Paulo Vão estar lá registrados Um grande abraço E como eu sempre digo Vamos juntos! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma